Fala galera, sou o Fábio, trabalho na Crimer Soluções Automotivas, no setor de televendas e vim hoje apresentar para vocês aqui uma jogada para o radiador da L200 Triton 2007 para frente mas isso logo adiante vocês vão ver no foco ali, no detalhe, essa diferença aí mas ó, antes de a gente começar o vídeo eu peço para vocês entre na nossa página, faça sua inscrição, ative o sininho para estar recebendo as dicas, as barbadas muito importante, não é coisas assim, textos que a gente pega de livro e toca ali não, a experiência do dia a dia, dê aquela fortalecida para a gente, tá bom? sem mais demoras, tá ele aqui ó, radiador de água, L200 Triton 2.4, 3.2, 3.5 Flex e também turbo diesel interculada 4x2, 2007 em diante, aquela que tem um retorninho, ó, rente ao cano d'água com bocal de abastecimento, mas a jogada nesse radiador é aqui embaixo ó, olha só, antes era o que? O pessoal chegar e falar, Fabio, o meu é com aquele cotovelo, aquela curva que parece um cotovelo, mas aí o que acontece, o fabricante valeu, veio e tá mandando com os dois, é só soltar e utilizar o que tá no carro do cliente, não tem problema nenhum, ou seja, deixa de lado ou entrega para o cliente, olha só que barbada, antes a gente ficava, era uma, era uma medo, ah, peraí, qual que tá no cliente? tira foto, manda para mim, ah, manda para o cliente, manda, na dúvida, olha só o que a Valeu fez para a gente, olha que barbada aí ó, tem os dois juntinho, ah, não, é o que parece um cachimbo, é o reto, já tá colocado, ah, Fabio, mas é um cachimbinho, não tem problema, olha aí ó, diz parafusa, põe o cachimbo, parafusa e ó, só deixar o cliente faceiro, bem, uma dica simples, rápida, mas que com certeza vai fazer a diferença para você, para o nosso cliente final e fica o meu cordial, um abraço!